Gente, agora aqui a gente vai tá colocando a abobrinha ralada. Fica suculento, viu gente, esse omelete, ó. Ó. Agora aqui a gente vem com uma colherinha, deixa eu mostrar pra vocês, bem pequenininha de fermento em pó. Pronto. Bem simplesinho e super rápido, gente, ó. Substitui a carne, tá gente? Ó. Minha irmã tá achando que vai ficar sem sal, deixa eu pôr mais um pouquinho. Ó. Pronto, agora aqui a gente já vai, despeja aqui, ó. Gigi deira no fogo, um pouquinho de azeite, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Vou pegar uma tampa, tá colocando, deixar ele aqui no fogo baixo, tá? Ó. Olha só que maravilha que vai ficar esse omelete, gente. Super recomendo, tá? Aí quando for pra virar, vocês, com o auxílio de um prato, vocês colocam um prato em cima, tranquilo, sai inteirinho, tá bom? Pronto. Agora aqui a gente vai tá tampando, ó. Olha. Então, até já pra gente tá provando essa delícia. Olha, gente, ficou pronto o nosso omelete. Olha como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu chegar pra cá. Ó. Hum, o cheiro na cozinha tá... Olha que maravilha, ó. Hum, bem fofinho. Olha. Deixa eu provar aqui um pedacinho. Hum. Delícia, gente. Delícia, delícia. Pura, viu? Saúde pura isso aqui, ó. Hum. O sal. Ainda bem que eu coloquei mais um pouquinho naquela hora que eu ia precisar, viu? Hum. Delícia. Hum. Muito bom. Hum. Super recomendo, tá? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Beijão a todos. Tchau. Tchau.